Eleições 2014. Em outubro, mais de 140 milhões de brasileiros vão às urnas. Mas quais são os cargos que vão estar em disputa nas eleições gerais? Em março, tem o carnaval. Depois, vem a Copa do Mundo. E em outubro, vai ser hora de escolher os nossos representantes. Mas você sabe quais cargos estarão em disputa? Não. É o governo e presidência, que eu me lembro. Os brasileiros vão votar em cinco candidatos. Os primeiros a serem escolhidos são os concorrentes a deputado, estadual ou distrital. São 1.059 vagas nas 27 unidades da federação. Eles elaboram as leis dos estados e do Distrito Federal. As assembleias legislativas ou a Câmara Legislativa, no caso do DF, são responsáveis por determinar os reajustes anuais do IPTU e IPVA, por exemplo. Deputados estaduais e distritais têm mandatos de quatro anos, sem restrições quanto à reeleição. Depois, hora de escolher quem você quer no Congresso Nacional. Primeiro, para a Câmara dos Deputados. A escolha seguinte é para o Senado. Deputados federais e senadores fazem as leis federais, que valem em todo o país. São eles, por exemplo, que aprovam o orçamento do governo federal. Ao todo, são 513 deputados federais e 81 senadores. A regra para a Câmara dos Deputados é a mesma que vale para as assembleias legislativas. Já o mandato dos eleitos para o Senado é de oito anos. Em eleições alternadas, são renovados um ou dois terços dos representantes da Casa. Este ano, 27 senadores vão ser eleitos. O próximo candidato a ser escolhido é para o cargo de governador, o chefe do executivo responsável por administrar as unidades da federação. O mandato é de quatro anos, com possibilidade de uma única reeleição. Por fim, o eleitor vota para presidente da República. As regras são as mesmas para o cargo de governador. E conhecer a função de cada um deles pode ajudar o eleitor na hora do voto. Para disputar qualquer cargo, o candidato deve ser escolhido em convenções partidárias que vão ser realizadas entre os dias 10 e 30 de junho.